Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui com mais um vídeo de World of Warcraft no canal É... seguinte, queridos No último vídeo a gente criou essa delícia aqui Esse bicho muito louco Esse bicho de Light Forge Eu não sei nem falar o nome E eu quero saber qual que é a ideia, tá ligado? Eu quero saber, vou botar o nosso fone aqui Que eu quero ver Eu vou upar de healer, eu vou upar meio que sozinho Fazendo umas DG, fazendo Talvez umas quests, eu não gosto muito de fazer quests Quando eu tô sozinho não, mas O Elvui já tá configurado, não vou mexer com isso Não sei o que, você não pode usar os talentos, não gasto Muito obrigado por avisar, cara, você é muito firmeza Já vou ver isso agora É... talentos O que eu vou colocar aqui? Como eu vou... não sei nem que build que eu escolhi Que build estamos, que build estamos Disque, ele já me deu a build que eu vou jogar Então Já é uma ótima coisa, vamos ver aqui O que ele tem Depois de conceder cura a um alvo com menos de 35% Você causa dano aumentando 20% E concede cura aumentando 20% por 10 segundos Tem de nada Conceder um alvo com menos de vida, beleza Você causa dano aumentado em 20% Ah, agora eu entendi Penitência, dispara um raio de luz sagrada adicional Por toda duração O que é penitência mesmo? Eu tenho que relembrar Punição Penitência Ah, ele dá um tiro adicional então De... Interessante E esse aqui é pra shadow né Ataca a alma do inimigo com um surto de energia sombria Causando dano sombrio Eu vou botar o castigo Que é pra gente ter um tiro a mais de penitência O shield eu vou deixar aqui no F1 O... O... Essa cura aqui eu vou deixar aqui A real mesmo guys É que eu vou fazer o... Vamos aproveitar que tem quase nada de skill pra gente fazer Então eu vou fazer isso aqui ó É... Penitência eu posso castar no alvo Pera, pera Penitência... Ah, ele não vai querer tacar nesse aqui Ah lá, ó Penitência eu posso tacar no... Não foi Eles não estão aceitando minhas magias Beleza É assim que o pai gosta Vamos fazer macros Pequenas macros É bom que vocês acompanhem isso aqui ó Eu já tenho umas criadas tá Então eu vou criar pra esse personagem É... Vamos pôr aqui Eu vou copiar De um personagem que eu já tenho aqui Pra ser... Pra fazer aquele over... Mouse over né Pra eu poder curar os caras Sem precisar ficar clicando no personagem Então eu vou dar um ctrl c Eu vou criar uma nova Pega, por exemplo Palavra de sombria dor Isso aqui não é cura Então você não precisa fazer mouse over disso Vamos pegar de penitência Ah... E agora o negócio vai ser... Achei Uhul Aí você bota o mesmo nome Penitência Ok, ok, ok Cola E aqui ó Onde tá o nome da... Da... Da skill Você vai colocar igualzinho Peni... Eu acho que tem acento né Deixa eu ver... Tem Penitência tem acento E aqui também No finalzinho A gente tem que colocar Penitência Beleza Salvou Sucesso demais E aí o que a gente vai fazer? Arrastar pro lugar que tá aqui na barra Porque aí Tem que substituir, tá? Se você não substituir a macro Você deixar a skill normal aqui Quer dizer que você não fez nada Você tem que pegar a skill que você criou aqui de cima E colocar ela aqui embaixo E aí a gente vai fazer com as outras também Pune o inimigo causando dano sagrado Essa aqui é de dano Então Também não vai ser... Eu vou acabar separando Um feitiço que cura Pontos de vida De um aliado Eu só tenho cura Celery E... Coisa Então eu vou deixar a penitência aqui no primeiro E eu vou deixar as skills de cura Porque a minha finalidade vai ser curar E aí as de dano eu deixo depois Opa, esse aqui é de dar dano Eu não sei porque ele casta a magia Quando eu aperto E esse aqui eu tenho que botar no atalho Só pra dar um fear, né? Aperta o... Acho que eu vou deixar ela no F1 E o escudo aqui Porque aí puxa Vamos fazer outra da cura... Cura Celery Essa aqui eu já salvei Novo E vamos fazer aqui, ó Já tá aqui do lado Delícia Cura... Celery Acho que é isso o nome, né? Cura Celery Não sei nem falar, cara Dá um CTRL V Se vocês... Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui O... O... A macro pra vocês só copiarem e colarem Igual eu tô fazendo aqui, tá? Aí conforme vai aparecendo Skill de cura Você vai fazendo isso Aí... Cura... Não só skill de cura Dá pra... Eu falei bobeira aqui Dá pra você fazer Com skill de... Cast Mejas, parada... É... Armadilha do Hunter Você pode jogar Então eu fiz um vídeo a respeito disso Eu vou deixar o vídeo aqui em cima Tipo lá em cima Bem lá em cima No cantinho da tela Segue o meu braço Que você vai ver Falando a respeito disso, tá? E... Beleza Salvei Aí não esquece de arrastar aqui Pro lugar da sua skill Beleza Tá suave, ó Por exemplo Se eu colocar o mouse em cima do meu personagem E apertar Ela vai fazer a cura, ó É lógico, né? O... O target principal seria meu... Meu próprio carinha Eu acho que assim Ela não vai... Não vai curar Agora Eu não sei por que Que não tá aparecendo cura No meu próprio personagem Alguma coisa da interface Saque automático É interessante É... Exibir Objeção Cara, tinha uma parada Que eu não lembro onde que é mais Me falaram na live Eu arrumei do outro personagem lá Só que agora eu não lembro Alvo do alvo Não... Que é interessante, né? Você ver o... O negócio subindo no seu personagem também Mas depois eu arrumo isso É... Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Tá tudo esquema Então... Eu vou fazer essas quests principais aqui Mas eu já vou botar pra joinar, véi Porque joinar que é o sucesso A gente pode selecionar a healer Então vocês vão ver a velocidade Que vai chamar isso aqui Ó... Se liga Joinei Vou aceitar a quest aqui da manhã A gente vai ganhar um tabardo Show de bola Muito obrigado A Zenedare Pela primeira vez em menos Podemos caminhar sobre um céu Livre da corrupção da legião E sentir a terra sob nossos cascos Mas Não podemos baixar as guardas Uma guerra termina Outra Essa é a cena do soldado Seu dever começa em vento bravo Explora este mundo de Azeroth Conhece o povo E os lugares que juramos defender E nunca deixa de trilhar o caminho da luz Light hooligan Demorou Agora eu tenho que ir lá pra Eu ainda não tenho o bagulho que dá speed Quando eu uso o coisa Então vamos na humildade mesmo Deixa eu botar aparências O que temos aqui Rapaz Rapaz Será que tem herança? Porque o set que eu tenho Não é herança Seria set normal Eu tenho que equipar O setzinho de herança Tecido De intelecto Não, não quero guild Tecido Intellect É tudo intelecto Acerto crítico Eu não sei diferenciar Intelecto Agora a gente vai fazer Ele usa um cajadão Vamos usar o cajado E vamos fazer os trinkets Berloque de vigor Berloque Vamos fazer né Vamos deixar um de vigor equipado E eu acredito que eu tenho só essas partes Uma é a cabeça O outro é as costas Tem que criar as costas também Eu vou equipar aqui Ó, eu já começo com uma bagzinha Relativamente E aí Estamos igual a A todo mundo Todo mundo é assim no começo do jogo Cara, tem um malucão aqui Cara, eu tô na 20k, velho No começo do jogo eu tô na 20k Só que eu não posso fazer nada Eu sou fraco Ué, cadê? Eu tenho que equipar Cinto, calça Essas coisas não tem? Essas coisas não tem? Um, dois, três Quatro Cara, eu não tenho a calça, velho Ô, bosta Vamos sem calça mesmo Vamos, vamos pelado E vamos parar Vento brado Vamos começar a nossa jornada Muito obrigado Me dá um tabardo Eu já vou equipar esse tabardo agora Corrível Beleza, mano Obrigado pela recepção calorosa Deixa eu só ver A montaria Acho que a gente já pode usar Uma montariazinha, né? Deixa eu ver Podemos Já veio comprado Uma das primeiras Então a gente anda em câmera let Vamos pôr a montaria Que a gente ganha, né? Quando vira o Dry Nelson Vamos entregar essa primeira aqui Cara, não joinou ainda, velho O que tá acontecendo? Tá faltando tanque Está faltando um tanque Vou falar aqui no quadro Pantanal Floresta do Crepúsculo Cordilheira Viajar para a torre Olha, agora tem esse negócio de viajar Para os lugares? Sabia disso não, velho Eu nem vou pegar aquela questzinha ali Porque Entregar aqui Seja contigo Light Hooligan Meu plano é caçar a legião em Azeroth Para... Beleza, mano Obrigado Já estamos aqui no No miolo No cerne Cara, eu não sei nem andar nessa cidade mais Deixa eu ver No miolo não, né? A parte principal Acredito que seja Essa aqui Ou essa aqui Não, aqui é a praça da catedral Eu acho que é essa aqui Ou é essa aqui Não, é essa aqui Ah, sei lá, velho Não sei andar aqui, não Eu vou... Usar o quadro aqui E vou me teleportar para algum lugar Para fazer quests Inimigo de Alta Voz Eu quero explorar a destruição do Dick lapidado Não sei, cara Qual será que é melhor? A ordem tem sido implacável Que se eu resolver aí Mano, eu vou nessa primeira aqui Aceitei Agora É... Acredito que eu vou ter que andar Que nem um condenado, né? Porque Vamos seguir a seta Vamos seguindo Vamos, Tank Precisamos de você, cara Vamos descobrir uma área nova Explorando a cidade inimiga Anse Aqueles caras que jogam na horda Falando, né? Olha, rapaz Eu vou passar por esses corredores aqui Quando eu invadir, hein? A cidade velha Aqui, ó Aqui que eu estava falando para vocês Que é a parte principal Porque tem a Action House Tem o banco aqui na frente Eu conheço esse pedaço Ué? Então é aqui mesmo Eu não conheço esse pedaço Ai, meu bom senhor Opa É disso que eu gosto Eu não sei onde que... Nossa, já começou dessa Ai, eu odeio É que eu estou fazendo com a lininha, né? Então eu meio que já sei Mais ou menos As paradas que a gente está fazendo Eita porra Já entrei no meio do rolê aqui O healer quitou O cara já está morto Beleza Não está... Ressurreiçando ele, não Vamos, enfim Vamos, vamos, vamos Para cá Vem, vem, vem Bora, agora Bora, agora Vou tentar usar as skills de cura aqui Eu acho que nessa spec Se eu bater Eu curo Não bateu nada Eu tenho que me adaptar, guys É... Eu tenho que achar esse botão Onde que... Que coloca Para aparecer a cura Feita em mim Eu sei que isso é nubagem Não está... Não está vendo Mas fazer o que, né? Ah, eu posso colocar o shield Nos caras também Eu tenho que... Tenho que... Eu tenho que configurar isso Eu tenho que fazer uma... Por exemplo, o tanque, ó Cliquei no tanque Eu posso colocar o shield nele Aparece aí, vagabundo Que é interessante, né? O prish aqui Nem precisa de tanta cura Mas... Cara, ele não bate Bate mais com penitência? Não é possível Agora eu vi coisa, hein, prish Na época que eu jogava de prish Ele batia horrores com essa penitência aqui Sobreviva, tanque Eu estou confundindo as skills de dano e... A mana, aparentemente, nesse começo de jogo aqui É... É tranquilo, né? Eu devia ter colocado nele a... Feito a... Feito a keybind do negócio antes Show Show Cara, será que dá pra fazer nesse momento? Um novo... Palavra de poder... Três pontos... Ok Espera que é pro seu próprio bem, mano Palavra de poder... Poder... Escudo... Salvei? Passei pra cá? Ah, escrevi errado Ah, tem um espaço, velho Uma cruz Tá vendo? Se você não colocar certinho como é que é o negócio Ele não vai funcionar Aí você salva de novo E fecha Agora funcionou Pegar a quest do trutão aqui O cara já mandou um... Come on, Light Hooligan Calma, velho Tô aqui Era mais... Era pro nosso bem Pior que eu entrei no meio da luta do último boss, né? Então Ih, fudeu Eles tão na anticâmara aqui O tanque nesse level segura muita onda Ainda mais se ele tiver... Velho Tô andando muito devagar, mano Cheguei salvando a pele dele aqui Já vamos começar a atacar os bichos também Boa Agora ficou bom Agora eu aperto Você viu? O escudo já veio nele aqui, ó Eu tava com o mouse aqui Apertei e o escudo já foi nele lá embaixo Cara, é muito suave curar low level É muito suave O cara vai trazer aqui pra baixo Traz aqui que é nóis Vou tentar usar esse skill do Drainé aqui Que eu não sei o que ela faz Chamei um relâmpago nele ali, hein Oh Gostei Ah, velho Eu não acredito que penitência não bate mais nos caras Ah, eu fiquei bolado agora É skill que eu mais gostava How many humans after all Tá difícil de curar? Tá com o Scudations? Didi Me completei uma quest ainda Cara, esse aqui eu configurei Ah, não Interface Exibir Controle Saque automático Depois que eu aprendi isso aqui Não consigo ficar sem mais não Ah Sério que não deu certo a quest? Barão Tinha que matar o cara lá de trás Droga Vamos de novo, né? Eu vou joinar mais uma vez aqui Seja o que Deus quiser Por que eu tô apertando o S? Estou confuso, guys E vamos voltar lá para o Vento Bravo Tomara que dê pra entrar nessa aqui Pra fazer pelo menos as... Não sai da fila não, véi Ô, Rúlio Tá fumado? Também hoje, ó Já fiz live Já gravei um vídeo Tô gravando um vídeo pra amanhã Que no caso é hoje Vocês estão assistindo Desculpa aí a lerdeza, guys Mas é tudo pela felicidade geral Bem da nação Não é aqui E vamos poupa de oinar mais uma Eu... Igual eu falei na série Que eu tô fazendo com a Lininha lá Eu gosto de upar Fazendo dungeon Cara, ficar caçando mapa Pra fazer quest Não é comigo De jeito nenhum Eu vou botar essa skill aqui no 5 Permite o lançador ver através dos olhos por um minuto Não funciona Se não tiveram uma instância Isso aqui é... Cara Legal, ó Eu consigo ver através de outra visão Besteirinha Aqui as paradas que... Caraca, mas apareceu um novo aqui? Você aceita a quest? É, vai viver tendo uns negócios Eu não sei nem onde que fica o bagulho de... Ah, eu sei sim É por aqui, ó Caraca, esse healer tá demorando pra joinar assim Então larga a mão Dá pra ser feliz, não É isso É aqui É aqui Descobrimos Qualquer lado que eu for aqui é sucesso, né? Montanha, não sei o que Floresta do Crepúsculo Bastilha A Bastilha é a quest Montanha, Crista, Arruba Vamos tentar ir pra Floresta do Crepúsculo Alta Forja Não tem nada É aqui Floresta do Crepúsculo Show Vamos lá Vamos lá que é aqui perto mesmo Aí não vai ter outra escolha A gente vai ter que fazer umas quests Ah Eu achava que ia joinar mais rápido Se eu tivesse feito esse healer aqui, mano Mas me decepcionou Me decepcionou Nossa, tanto tempo que eu não vou por essas bandas Muito tempo Muito tempo mesmo Tá vendo? Todos esses lugares aqui, ó Questzinhas Essas pontos de exclamação Começam as quests da região Então sempre que você for numa ali Geralmente tem um acampamento Alguma coisa pra você começar A upar na área Aí vai indo até o level Permitido Depois você troca de mapa Vai fazendo quests Agora tem essa parada Barreira do Inferno Três capítulos Montanha não sei o que Três capítulos Três capítulos É isso aí Cara A dor desse vídeo É A penitência, mano Por que que eu não posso Bater nos bichos com penitência? Deixa eu ver O que mais que ele tem de skill aqui Será que? Eu não quero jogar de shadow Sinceramente Não me apetece Nunca gostei de ficar andando Com aquele boneco Com aquelas luz das trevas Por aí É Purificar Vai, pode dispersar Súplica Uma súplica rápida Porém eficiente Que cura 200 segundos Beleza Que o curam Recomposição sombria Ele usa umas paradas da sombra Também pra curar a galera Levitate Os grilhões Punição É dano Ai ai Demônio das sombras É dano Também Mind control Dos varianos Removendo sua Ameaça Supressão de dor Palavra resplendor Salto de fé Skill de longe É skill mais legal Que o Prist tem Ele dá um puxão Bônus cara Ressurreição em massa Poder barreira Já vi os que os mais legais Os talentos aqui também Deixa eu ver o que tem Esse Halo Baby I can see Your halo You know My Sede É da hora Também Estrela divina Tem um que fica pulando Na cabeça dos caras Acredito que seja Estrela divina E esse aqui Eu não sei o que faz Não lembro Esse graça Aqui Já não é da minha época Pena angelical Já dá um need for speed Põe uma pena No local silenciada 40% de velocidade De movimento Show Mas tem uma Que o escudo Palavra de poder Escudo e salto de fé Aumentem 40% De velocidade De movimento Do alvo Por 3 segundos Então eu deixo aqui E fico dando o escudo Quando eu fizer isso aqui Velocidade Velocidade Segura a dança Do creio Enquanto isso A gente tem que ficar Pegando as mounts As mounts Vamos pegar todas as quests Daqui da região E vamos fazendo Obrigado Meu jovem Padaão E aí Vou pegar uns items Essas casas Que eu odeio Essas casas Que a montaria Não entra Velocidade Odeio Precisa de ajuda A missão De De rango For the alliance Todos juntos Eu podia ter ido Será que dá pra fazer Transmog Sem dinheiro nenhum Com 6 gold Dá? Acho que não né Tá Vamos começar As brincadeiras Então A 4 aqui Do meu lado Vou pegar Oba Assim o pai É Tá chamando né Não tá naquela velocidade Caraca O que que tá acontecendo Que eu só entro Em rabo de foguete Os healers Tão tudo quitando E tá sobrando pro pai Só Ah Acho que é porque O tanque Não tá Querendo saber De Manter agro Não É um Lightforged Também Só que é um Palinha O paciente A galera Que tá upando nova Geralmente é É raça aliada Né mano Eu quero ver Esse priste aqui Louco Full set Igual o hug Já chegamos No último boss De novo Quem que é feliz Desse jeito Vou pegar level 21 Porque eu não consegui Fazer as quests Das DGs Das DGs Cadê o Taurio Vem cá meu filho Starta Starta Pra nós Caraca Caraca o maluco Tá se matando lá Se perdeu Se perdeu No caminho da DG Olha lá Olha o tanque Vamos aí Vamos acordar Pra vida Né Isso não pertence a mim Isso não pertence a mim Faz mó cara Que eu não jogo Com um personagem Que é caster Catar os goldinhos Tudo Essas paradas Que eu vou vender Ficar rico Low level Tem mania De catar Tudo que é possível Ah Olha lá Penitência Não dá dano Esqueci Essa skill racial Dele aqui É legal Vamos ver 77 74 Deu mil e cacetada Véi Mil e cacetada De dano Só que é 3 minutos O CD Sucesso demais Como eu não fiz Nenhuma quest Então eu posso Simplesmente Sair dessa bagaça Aqui Não tem nada Pra entregar Lá no começo Porque no começo Tem um milhão De quests Pra gente poder pegar Só que aí Como o pai Só entra no meio Do rabo de foguete Vamos pôr Pra encontrar Mais uma Aqui Vamos ver Se a gente vai pegar Vamos ver Se a gente vai pegar Alguma coisa boa Pra fazer Ou não E queridos Esse 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 personagem Aqui Eu vou upar Também em live Então eu não vou Focar só no youtube Igual eu tô fazendo Com outro char Que eu tô jogando Cali não Que eu só posto O vídeo no youtube E a gente posta Na íntegra 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 Aí Consegui Se não Eu vou Eu fico muito preso Aí é complicado Aí é complicadíssimo Não sei o que eu tenho que fazer Eu não tenho nenhuma skill Que me dá speed Tem que ir nessa Morosidade Olha lá O cara pulou Pra minhas costas Eu não consigo bater nele Aí Deixa ele Morrendo pro poison Ali O poison O poison também Tá naquela força Não mata o bicho logo 2 de 7 Antigamente Quando eu jogava Tipo Eu ligava Muito pras coisas Até no low level Eu queria maximizar Meu dano Tá ligado Então eu ficava assim Se eu A primeira skill Que eu jogar no cara For a palavra De dor Palavra sombria Dor Que é instantâneo Eu vou O cara vai chegar em mim E eu vou ter castado E eu vou ter castado Uma skill nele só Então o que eu fazia Eu chegava no cara Aí eu usava a skill De cast Por exemplo Eu vou usar o 5 Vou pôr pra castar uma skill Ah ele já virou em mim E depois eu dou o debuff Caraca É hit kill né É só escolher o maluco E dar um hit killzinho Por exemplo Aqui ó Eu castei E já deu o debuff Que aí Você consegue fazer Os bichos sumir Mais rápido E eu tô Tomando aqui Na tarraqueta né Porque eu não tô Lembrando de me curar Já pus Pode joinar mais uma Pois Boa Vai ser a saideira Desse vídeo Galera Eu queria ver mais Como é que ia ser O começo dele aqui Achei que ia ter Uma história Além daquele cenário Achei que ia ter Um negócio mais Envolvente Mais devagarzinho Com fé A gente vai upar Esse personagem também Eu quero ter vários outs Morre aí Compade 7 de 7 Quest complete Já vamos fazer a próxima Eu não vou entre Caraca Por que tem hora Que a minha língua Trava desse jeito Não consigo falar Preciso de um Fono Ah desisto Fonoaudiólogo É isso que chama Preciso de um maluco Descer Ih agora é matar As Arnichas Só que aí já Os malucos já estão Virando aqui né Ela tá com o shield Eu não usei nenhuma vez A gente tem o fear Instantâneo Que é uma delícia Eu quero ver isso aqui No pvp Beleza Deixa esse aqui morrendo Enquanto o outro Tá lá no fear Você vai chegar em mim Você já vai ter tomado A maior parte do damage Do damage How many humans after all How many humans after all Don't put you blame on me Don't put you blame on me Cara Essa miziqueta É sensacional Vou matar o lobo Ediondo aqui Cara Ele deve ter cometido Um crime Ediondo Pra ter esse nome Cara tem que dropar Cinco itens Desses lobos Já é outra quest Opa Opa Quer ver que eu vou entrar Olha lá Os caras já Quer ver que eu vou entrar De novo Em uma treta Sabe por que eu tô sentindo Falta dessa skill De penitência Pra Pra Opa O priest É porque Ela dava sozinha Ela regaçava os bichos Era quatro tiros Mano Quatro tiros Os bichos não sabia Nem quem que era Por exemplo Esse tempo da aranha Chegar em mim Que ele já tinha tomado Metade da vida Na época Que era assim Né Agora Vocês devem estar falando Não Julio Mas já mudou Faz tempo Uai Quanto tempo faz Quando eu jogo Depressed Depressed Vamos dar um Um Hit kill Na danada Aqui Nu Aí é bonito de ver Pena que é Três minutos Cara Se desse pra fazer Isso toda hora Eu quero ver Se no No level máximo Também Vai maximizar Esse dano Com certeza O ruim do caster Quando você toma Um daninho Você toma Um Um atrasado Na barra sua Não devia ter feito Isso Se bem que Não dá muito Dano Também Então Então Whatever Quando você Um tanque Pelo menos Está dropando Relativamente Rápido Aí É vantagem Falta achar Um tanque É bom Que por esses Vídeos Que eu estou Fazendo Aqui Galera Vocês já vão Vendo o que Está precisando Está vendo Eu criei um Healer Para saber Se é Joinar Rápido Não Não está Jornando Rápido Faz um tanque Que com certeza Com o tanque Vocês vão Conseguir Jornar To fast To furious Oh yeah Oh yeah A gente fez 3DG Diferente Podemos dizer Que a gente Fez 3DG Diferente Nesse vídeo Até que Enfim Uma desde O começo Até que Enfim A gente Vai ocupar Mais um Level Provavelmente Eu vou Batendo Na galera Aqui Vamos Só Dando Daninho Bota Bota Um shield No tanque Ali Dá Os Dots Os Poisonings Aqui Ah Aí Você Não pode Correr de mim Também Né Véi E outra Coisa Não sei se Eu falei Nesse vídeo Essa skill De penitência Aqui Ela era Muito Mais Bonita Muito Mais Acho Que eu Tô Um pouco Decepcionado Sei lá Não tô Falando Que a Classe É ruim Tá Pessoal Muito Menos Que Não Tem Utilidade Nenhuma É Só Questão De Estética E De Jogabilidade Mas Como Skill Single Target De cura Não tem Base Não Caraca É um Minuto Só Esse Fear Aqui É Bastante Isso Aqui Já é Uma Boa Coisa Antes Era Três Minutos Ou Mais Era Bastante Tempo 1 De 5 Vamos Matando Os Dog Pegando Itens Essa Skill Aqui Toda vez Que eu uso Ela Sobe Uma Curinha Aqui Agora Não Subindo Não Achei Que Ela Que Curava Ah Não Cura Não Acho Que Era Do Shield Que Eu Tinha Colocado Nele O Legal também é que esse cara de 5 em 5 segundos você pode botar um absorve em alguém isso é o trunfo dessa classe aqui é você poder botar escudo vou dar um dano no cara lá de trás olha isso meio a vida dele pra um mob de DG é bastante coisa é um damage considerável ah e outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o penitência você pode usar ela e sair andando por exemplo eu vou curar o tanque aqui ó penitência penitência e sair andando ele vai acompanhando isso aqui num momento de crise é bom também botei um shield nele num DPS ali porque o DPS tinha tomado um daninho e aí eu vou botar o shield no tanque aqui pra eu ficar tranquilo batendo batendo um pouco nos meninos vamos enfrentar o boss tranquilo tranquilo na humilde depois que você faz essa parada do mouse over mano quebra um galho e é bom você aprender isso quando você tá quando você tá começando quando você tá nos primeiros level que você tem pouca skill sabe aí você não depende de um addon pra poder fazer a cura esse aqui você configurou as skills puxou ela pra barra você já tá lindão tá droppando olha rapaz rapaz já pega já pega já o cinto não é tão bom não tanto de lixo pra poder pra poder desfazer depois Essa skill do Pala aqui Que ele tá usando esses martelinhos pra manter Agro é muito boa, véi É muito boa E outra coisa muito importante Que vocês tem que ouvir Principalmente a galera que tá começando A jogar agora, vem por aqui, mano Vem por aqui, véi Vamos fazer a quest aqui, irmão Faz a quest Principalmente a galera que tá começando No começo, todo char parece ser fraco Todo char tem pouquíssimas habilidades Não vai ter habilidade bonita Não vai ter habilidade... É sofrimento, cara MMO é feito pra você sofrer Só depois que você sofreu muito na vida Que você vai conseguir fazer alguma coisa E aqui não é diferente Não é nada diferente Vou botar um shield no tanque aqui Só pra ficar esplêndido Caralho, o cara quase morreu ali Toma aí um shield pra você ficar sossegado Porra Uma coisa que ajuda, por exemplo Você vai castar habilidade em alguém E você vê que mais de uma... Como você não tem uma cura em área nesse começo Por exemplo, ó Vou castar uma habilidade de cura no tanque Mas o outro cara perdeu vida Eu taco o escudo no outro cara E depois eu volto e continuo a cura no tanque aqui É... Olha lá, ó Usei o negócio Eu vou usar um nesse maluco aqui Nesse DPS Porque aí você consegue Alternando os targets Os targets E consegue... Caraca, vamos fazer aqui a... Pode deixar, irmão Pode deixar que eu libero aqui o pai Tamo junto E eu não peguei o loot Eeeh Oh, virar de gado Povo marcado, wei Povo feliz Deu uma receita ali, hein Exi, tem outra quest aqui Acho que tem que salvar o outro patrulheiro lá, wei Vai morrer, tanque Vai morrer, tanque Espero chegar Upei Oh, quatro tiros Enchou a vida do maluco Ah, aqui dá pra resgatar mais uns maluquinhos EME O Aspamisco Acpamisco O Aspamisco Aspamisco Con Aspamisco 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 Am remembering Aspamisco Ó, vem um cajadão, hein 28 Seria melhor que o meu, mas Mais Zobedus, o meu é de herança O meu vai upando De acordo que eu fico mais forte Vou entregar mais uma Quest aqui, sucessos O Pimo O Pamo 2 level nessa DG, deixa eu ver se tem o Não, completou mesmo, caraca, esse aqui é o último Boss, véi, vou fazer mais Uma, né, foi gostosinho Tomara que seja uma diferente, se for uma diferente O Tank já aceitou, fica sempre Atento, quando a galera joinou, você vai Vai com Deus Maximiza o tempo de up Em andamento Você está na fila do localizador, beleza Cura Curation Bora DPS Tira o pé do meu farm Oh yeah A DG mais chata Desse começo de game É essa aqui Puts, véi Ah, vamos, vamos, né Terminando ela A gente finaliza o vídeo de up Pelo menos a gente vai estar no level 25 Mais ou menos Vamos lá, guys Não vamos, vamos enrolar, não O que que aconteceu Os caras botaram pedra, hein Vamos fazer Mítica Mais Quê? Será que eu fui expulso? Entendi agora Cara, sinceramente Eu não entendi Não teria motivo Pra eu ser expulso, né Limpando a caverna Mas eu só aceito Eu só aceito Sei lá Peguei as paradas Peguei as missioninhas lá E deu ruim Eu vou terminar essas quests aqui então Pra poder fechar o vídeo Numa boa, guys E aí Suzezo Eu vou continuar upando Provavelmente eu vou fazer Mais umas DGs e tal Esse personagem aqui Muito provavelmente Usando a palavra Provavelmente de novo Ele vai Ele vai passar O rug que eu tô jogando com a Aline Tá, porque Eu jogo com ela Duas, três vezes na semana Pra gente poder fazer A gravação daquela série Então esse aqui Eu vou Ih, gastei esse aqui A toa Bosta Aí Vamos ver Vamos ver Eu tenho que postar As coisas de Druida também Vai aparecer a Torre dos Magos aí Eu quero fazer a Torre dos Magos Do meu Druida Tank Pegar aquele ursão Sensacional lá E O que for aparecendo A gente vai gravando O importante É ser feliz E ter mil outs Na conta Essa magia de escudo Que podia o cara Bater na gente Ele tomar um dano De volta, né Sei lá Um escudo Reflexivo Não sei como é que Poderia chamar isso Que é uma magia, né O cara poderia tá Dá pra tacar o Firzão nele E continuar batendo Só pra evitar Tomar um dano Desnecessário Vou ali matar As Arachnirias Que level que é o Pro Nossa Só no nível 30, mano Que a gente vai poder Andar mais rápido Ô, Sofrimeto 5 de 6 Falta uma Aparentemente Fazer quest sozinho Também Tá sendo mais vantajoso Do que fazer Em equipe, hein Parece que tá Dropando mais as cores Se bem que não tem Nada a ver, mas O XP de mob Vamos ver Quanto que tá dando Ah, mesma merda 162 O tenso é andar Nessa velocidade Que a gente anda Depois que você Costuma jogar de druida Meu amigo Qualquer coisa É só clicar na postura E ser feliz Ô, Aranha Dropa aí O que eu tô precisando Por favor Por favor 12 de 12 Limpamos aqui Só falta Acho que Um item Do Maranhinha Vamos pegar o nosso Mene E vamos achar Essa mulher É nesse pedaço As aranichas Gostam de De árvore Só porque a última É a mais difícil Vou combar na cabeça Dela também Aê Completou tudo Vamos lá Entregar Chama o Mene Olha a distância Também que a gente Tem que percorrer Essa senhora Hermano teu Hermano teu Na terra de Gora Queridos Então enquanto a gente Chega lá Vamos reforçar Aqui Tá chegando No final do vídeo Eu não vou parar De fazer a série Que eu já tô fazendo No canal Principalmente a série De up lá Com a Lininha Tá Não vou Deixar de gravar Conteúdo do Legion Até o final da expansão Vou continuar fazendo Mítica Vou continuar fazendo Tentando fazer Antoros Tentando sempre Aumentar a dificuldade Fazer Torre dos Magos BGzinha Vou trazer vídeo de BG também Eu vou tentando Adequar o conteúdo No U Como o U É um jogo Muito vasto A gente pode fazer Diversos tipos de coisa E se vocês forem curtindo Vai dando aquele apoio Nos comentários aí Dando aquele like Sensacional Porque a partir Dessas métricas Que eu vou vendo Se vocês estão realmente Gostando do conteúdo Que eu tô fazendo Ou se vocês querem Que eu de alguma maneira Mude Mude meu jeito de apresentar Mude as coisas Que eu tô trazendo Então Não esquece de dar Esse feedback não Guys É muito sensacional Quando vocês fazem isso Beleza Vamos chegar aqui na casinha E entregar as quests agora Provavelmente não vou upar Mais um level Seria Muita ousadia Da minha parte É Deu muito pouco XP Vamos terminar Mais uma aqui Ué Aceita a missão aí Então Compade Obrigado Obrigadinho Entregar Entregar essas outras duas Aqui E fechou Goiás Tá E só pra reforçar Eu vou continuar upando Isso aqui Em live Offline Dos vídeos Tudo E aí quando eu Fizer vídeo Mais uma vez Do Lightforged Eu falo pra vocês Tudo que mudou O que eu ganhei O que eu não ganhei Se tem parada nova Na área Se eu tô muito forte Bolado Se eu conseguir fazer Transmog Tá Então aí a gente vai Fechando as dicas De acordo com O andar da carruagem Fechou Já deu meio level Meio level Já é alguma coisa Né Já é alguma Cossita Guys Muito obrigado Mais uma vez Rulinas vazando Aquele abraço É nóis Crem Uh